Calcule em radianos a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15cm contido numa circunferência de 3cm Olha aqui, garota! Oi! Vocês estão aí? Com que permissão eu dei vocês invadiam minha privacidade? Não tá vendo que eu tô fazendo lição na quarentena? Tô nervoso, acima de tudo Ai! Gente, saiu o parafuso da minha cadeira Meu Deus! Se eu cair e quebrar meus costelos eu vou ficar puta Tudo bem, meus amor? Como é que vocês estão? Olha só, eu estou tentando manter a média O Windows está constante aprimorando as atualizações São uma parte normal para mantê-lo em perfeito funcionamento A próxima atualização está ponta pra você Portanto, informe-nos quando quiser reiniciar o dispositivo para instalá-lo Você é ignorante? Não tá vendo que eu tô fazendo a minha lição? Vou querer instalar o negócio pra quê? Lembrar-me amanhã Deixando bem claro que já é a quinta vez que eu falo lembrar amanhã e ele continua me aparecendo Peraí que eu vou caçar aqui pra vocês desde quando que eu tô em quarentena Vamos lá, gente? Eu tô em quarentena desde o dia 16 de março Foi a última vez que eu fui pra escola Tô com saudade Essa foto que eu tirei era 7h21 Eu estava do lado de fora da escola porque a diretora reuniu todo mundo no pátio E simplesmente expulsou a gente da escola Com que direito você acha que você tem de me expulsar da minha segunda casa, querida? Porque todo mundo fala que a nossa escola é a nossa segunda casa Não sei aonde que é a minha segunda casa Porque se fosse minha segunda casa eu poderia pôr os pé em cima da mesa Mas se eu ponho as professoras já vai reclamando Ô, querido, tira o pé que você não tá na mesa da sua casa Se eu não tô na mesa da minha casa, por que vai falar que a escola é a minha segunda casa, o ignorante? Não me levem a sério, eu tô muito estressado nessa quarentena Enfim, eu tô de quarentena desde o dia 16, é isso? Hoje é dia 1 de abril às 4h39 da tarde Estou aqui na minha casa fazendo lição Hoje é dia da mentira Por enquanto eu não recebi nenhuma Já tô avisando meus amigos que eu não quero nem graça Porque eu não tô bom hoje 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 29, 31, 32, 31 Hoje é o meu 16º dia de quarentena E eu estou surtando Pedro, o que você está fazendo nessa quarentena? Nada, absolutamente nada, liandos Eu acordo, vou tomar café, volto pro meu quarto Mexo no celular, depois eu desço pra cozinha pra almoçar Subo de novo pro quarto, fico assistindo série Depois eu desço pra jantar, subo pro quarto de novo E essa está sendo a minha rotina De três em três horas eu tô me pendurando lá nos armários Pra ver se tem alguma coisa pra comer Antes de entrar nessa quarentena Eu estava com 53 quilos Eu não duvido nada De que quando eu voltar pra escola Eu vou estar um rolho Porque eu não paro de comer Tô ganhando peso muito fácil Tô comendo de tudo, galera Coisa saudável, Predo? Não Lanche, comida japonesa, fast food Saudade dos meus amigos, gente Ai, gente, que saudade dos meus amigos Saudade de sair de casa Ai, gente A Mariana só pode ter bosta na cabeça dela Além de ela já ser uma, ela tem bosta dentro da mente dela, entendeu? Alguns de vocês tirando foto comigo lá na porta da escola Ai, eu tô com saudade dessa rotina Gente, vocês sabem que eu sou uma das pessoas Que quando fala de escola Eu já fico meio assim Porque eu não gosto muito de escola, entendeu, Leandro? Mas vocês acreditam que se eu falar pra vocês Que eu estou com saudade da escola Vocês vão achar que eu tô louco da cabeça? Porque eu tô mesmo, mas... Ai, não sei, hein? Agora eu tô aqui trancado dentro dessa casa O dia tá lindo aqui, galera Vou mostrar pra vocês Enfim, galera Tá um dia muito bonito aqui O céu tá cheio de nuvem Tá um sol gostoso Tudo maravilhoso pra gente ficar trancado dentro de casa Só isso Enfim, galera O dia tá muito bonito aqui Olha só Ontem eu fui buscar uns exames com a minha irmã Galera Um monte de gente na rua Oi, esse mosquito tá com algum problema Manda pra você sair daqui E pra noite você vai vir picar a minha bunda Some daqui agora Enfim, galera Se o brasileiro ainda não levou essa quarentena a sério Fiquem tranquilos Que eles não vão levar nunca mais Ontem eu saí pra buscar uns exames com a minha irmã Um monte de idoso e idosa na rua As mães passeando com seus bebês de colo Como se estivessem num parque Eu fico assim, passada Como o povo não tá levando a sério Tudo isso que tá acontecendo Meu, quer ver que eu vou arrebentar? É assim, quer ver, quer ver Passa aqui de novo pra você ver, vem Tudo bem que eu não tomo banho já faz duas semanas Mas isso não te dá o direito de ficar rodeando em cima de mim Palhaça, não sou bosta agora? Gente, uma aranha Quanto tempo com aquele canto eu não vi uma vassoura Enfim, galera Sentei aqui pra fazer lição com vocês E decidi ligar a câmera Meus professores estão surtados nessa quarentena Quero mandar um beijo aqui em especial Pra minha professora de história Que ela foi a única que cooperou com a gente Passando pouca lição Sabe quantas questões ela passou? Mano Vai, vai, vai Bora aqui Ai, minha régua Enfim, a minha professora lianda de história Passou 39 questões pra gente Tô nervoso que só Mas ainda bem que eu já acabei tudo Vou mostrar pra vocês que eu fiz tudo E ainda eu fiquei nervoso Que eu descobri que não era pra copiar as questões Mas o mula copiou Tô aqui copiando lição de matemática Que a professora passou Eles tão mandando tudo no Google Drive, galera Que é em forma de arquivo, tá vendo? Aqui tem todos os anos da escola Sexto, sétimo, oitavo e ensino médio E aí a gente vem, clica aqui O meu é ensino médio E aí eu venho aqui, ó Segunda série E aí é só eu fazer as minhas lições Tô aqui fazendo a de matemática agora Que eu já não tô entendendo nada Calcule em radianos a medida do ângulo central Correspondente a um arco Mano, essa música tá me irritando, velho Ó, já deixei bem claro Que eu não vou fazer essa 3 aqui Porque eu não tô indo pra escola Não tô tendo explicação Que é que nós faz como Aí nós pega da bendita da internet Ah, você pegou da internet Exatamente Não peguei Porque depois não vou conseguir fazer a prova Então eu não fiz em casa Porque eu não tô tendo a explicação na escola Então não vou ter uma reclama comigo Enfim, não vou fazer porque eu não entendi E porque eu não tô indo pra escola Pra ter as devidas explicações Sobre essa matéria, ok? Aí se a gente pega da internet A professora reclama Porque a gente não tá aprendendo Tá pegando da internet Tudo fácil, tudo rápido Então eu não vou pegar da internet Pra te ajudar a professora E pra me ajudar também, tá linda? E depois eu não quero reclamação no meu ouvido Aí você pegou da internet Você não vai aprender Pois é só eu não pegar Pronto Aí é engraçado Se a gente não pega da internet A gente fica sem fazer E se a gente também fica sem fazer Os professores reclamam Aí fica meio complicado, né? Eu tô adorando conseguir gravar vídeo em casa, galera Porque, gente, todo mundo em casa Meu pai, minha irmã Eu achei que essa quarentena Ia me ajudar a gravar vídeo Porque, tipo, eu ia ficar sozinha em casa Ia poder fazer tararau Mas tá todo mundo em casa Aí o povo fica mexendo no meu saco Fica gritando Fica com som alto Então qualquer oportunidade que eu tiver Pra pegar a câmera e gravar Eu vou gravar pra vocês Que é igual o que eu fiz agora Tava aqui fazendo lição do nada Eu vi que meu pai tava distraído lá na cozinha Minha irmã tava dormindo Opa, vou gravar vídeo pra vocês Número 5 Sai daí, garoto Qual é a medida Enradiando Só isso Galera, pra quem tem curiosidade de saber Eu tô no segundo ano do médio Ano que vem é meu último ano Na verdade, eu nem sei se vai ser o meu último ano Porque se a gente perder esse ano todinho Talvez a gente vai ter que repor o segundo ano Ano que vem de novo Eu não sei o que vai acontecer Eles podem até dar Eles podem até colocar nota pra gente Porque a gente ficou afastado da escola Mas a gente aprendeu alguma coisa? Não Então é meio sem nexo Eles passarem a gente pro próximo ano Sendo que a gente não aprendeu nada, né? Bom, eu já não aprendo indo Não indo pra escola Então pra mim vai dar na mesma cagada Deu um arco De 20 centímetros Circunferência é 8 centímetros Bom, também não sei Também não vou fazer Gente, não vou nem me estressar Não vou nem perder meu tempo fazendo esses negócios Porque eu não tô tendo explicação pra fazer isso aqui Como é que eu vou fazer? Principalmente se a professora falar Como que vocês fizeram esse exercício Sendo que eu não expliquei sobre ele? Aí a minha cara vai no chão se eu pegar da internet Por isso que eu não vou nem pegar O bom é que minha mesa é muito resistente Porque qualquer coisa sai socando ela E ela não cai Isso é muito bom Galera, quero que vocês sejam sinceros comigo Porque a nossa relação é a base da sinceridade Entendeu, querido? Comenta aí embaixo Se vocês pegam as respostas na internet Eu vou ser sincero com vocês Não vou mentir Eu não pego Ah, gente Às vezes eu pego sim, vai Eu não vou mentir pra vocês Porque, meu Às vezes as professoras passam umas lições tão difíceis Que eu fico tipo Leanda, me ajuda a te ajudar Quando eu não sei a lição, galera Eu pego da internet Agora, quando eu sei Eu faço por mérito meu, sabe? Eu fico até muito feliz Porque quando a professora passa um exercício E eu sei resolver por meu mérito Eu fico muito feliz Porque eu fico me sentindo muito esperto Mas eu não sou, entendeu? Esse que é o problema Mas quando eu não sei o exercício Eu vou na internet e pego o mesmo Porque às vezes os professores Passam uma coisa na sala de aula E pra casa pedem outra completamente diferente Aí eu fico tipo Que é muita sacanagem A gente tá treinando uma coisa em sala de aula E o professor ou a professora Passa outra coisa completamente diferente pra casa É mais fácil a gente ficar sem responder Mas se a gente fica sem responder A gente fica sem ponto Complicado, né? Mas deixando bem certo, galera Que não é certo Pegar a resposta da internet Porque é bom a gente estudar Focar a nossa mente lá na professora Pra gente poder tentar entender O que que ela tá explicando Pra gente poder fazer sozinho Como essa atividade aqui Eu não tô tendo explicação Eu vou pegar da internet Porque eu não sou besta, né? Porque se for pra copiar e não responder É mais fácil eu não copiar, né, lindos? Quanto mede em grado? Aí eu pego aqui minha napiseira Da Fábio Castel Eu quebrei esses dias Batendo no meu fone Porque ele tá com mau contato E aí eu... Quebrou o negocinho Usamos a seguinte relação 180 X Querido, o pi fica pra lá Não fica pra cá Eu não tô te entendendo Como a regra de 3 é simples e direta Então as razões comportam-se Naturalmente da seguinte forma Ai, lindo Quero uma resposta simples e eficaz Não quero a explicação A explicação tem na minha escola, fofo Será que a professora quer a conta? Quanto mede em graus Aproximadamente um arco de um radiano Eu só vou pôr a resposta Porque se ela quisesse pôr a conta Ela colocava entre aspas Quero conta Ai, gente, tô com saudade de meus amigos Sério, de verdade Eu realmente espero muito Que a gente aprenda alguma coisa Com isso tudo que tá acontecendo no mundo Sabe? Que quando esse pesadelo todo acabar A gente acorde E agradeça por mais um dia de vida A gente agradeça E fique feliz Por mais um dia tá indo estudar Ou trabalhar Indo fazer uma faculdade Qualquer coisa Porque é isso A gente tem que ser mais gratos Pela nossa vida Que a gente tem, sabe? Porque esse mundo, gente Tá um caos Então fica cada dia Mais difícil você viver nele Então a cada dia que a gente passa Com vida Já é uma vitória Então a gente tem que dar muito valor É igual eu tava falando pra vocês Lá nos meus stories Inclusive se vocês não me seguem, querido Bora me seguir Que eu tô postando um monte de stories Eu vou mostrar pra vocês Porque eu sou uma pessoa Que eu trabalho com provas Olha o tanto de stories, galera Que eu postei pra vocês Eu tô amando interagir com vocês Nessa quarentena É que ontem Teve o maior quebra-palco Em frente de casa Fih O bandido levou Gente que eu fiquei assombaçado Liga dessa danada Movimento e vem Tô dando tchau pra você Eu tô esfogando o dente Querido Tô amando encher vocês de stories Nessa quarentena, galera E eu fico feliz que vocês gostam também Arco de radiano Mede aproximadamente É, vou colocar isso mesmo Ah, ela que lute Já sabe a resposta Porque ela vai ficar questionando Ai, por que você não fez a conta? Precisa saber a resposta, querida Aproximadamente Ui, errei Vai palhaço Querer olhar pra câmera Fazer graça Tava falando que depois que isso tudo a passar A gente ia aprender a dar mais valor Pra nossa vida Eu nunca imaginei que a escola E meus amigos iam me fazer tanta falta Sabe? Agora que a gente tá em quarentena Eu realmente vejo Quão faz pauta pra mim Mas é igual eu falei pra vocês Essa quarentena vai acabar Se Deus quiser Vai dar três dias Eu vou ir pra escola Depois eu já vou reclamar tudo de novo Ai, que saco Ter que acordar cedo de novo Ai, queria tanto ir dormir Ai, não vejo a hora de chegar em casa Logo ir dormir Ai, já cansei Que hora acaba essa aula, hein? Vai ser bem assim Porque eu me conheço Vocês tão fazendo lição, galera? Comenta aí embaixo pra me saber Porque Às vezes eu ponho uma enquete lá no Instagram E muitos votam Que não tão tendo lição online Ai, eu fico tipo Me fala qual é essa escola Que eu quero ir pra ela Eles até estão certos Não, eles estão certos Em passar a lição Porque eu não quero ficar com nota baixa Só por causa dos... Não fui eu que trouxe ele pro Brasil Então eles que rebolem Pra me dar uma nota boa Enquanto eu estiver afastado da escola Porque eu não sei Quando que a gente vai voltar pra escola Eles só vão visitar isso aqui Quando a gente voltar Porque, gente Se realmente Todos os alunos Fossem enviar pros professores Lição por lição Online Por e-mail Vixi, ia cagar tudo Gente, a minha cadeira Tá toda troncha Por que que você tá assim, querida? Não fez nada demais, gente Eu só tava sentado Vou saber Que a qualidade do produto É uma bosta É bom que eu já marco a loja Nos meus stores Já esculhamos Olha só Eu comprei uma cadeira Há sete anos atrás Tá dando problema agora Olha só Tô cheio de roxo na minha perna Certeza que é estresse, galera Gente, hoje é dia 1 de abril Mas eu não faço a mínima De quando que esse vídeo vai ao ar De verdade Mas tá tudo certo Ai, que preguiça De colocar circunferência Coloquei só circunfê Ponto antes do F E tá tudo certo Gente Eu juro pra vocês Que quando eu via Sabe a temperatura? Tipo, 32 E o C Eu achava que era 32 craus Aí eu falava Gente, que 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 Mano, aquela mosca Vem aqui que eu vou te dar Ai, eu bati nela Mosca Tá bem, querida Nossa, mosca Bicho sujo Deixa eu passar um álcool gel Lembrando de higienizar Muito bem suas mãos Viu, amados Lavar bem a mão O antebraço também É super importante Não ficar tocando em mesa Cadeira Maçaneta de porta E levar a mão no rosto No olho Na boca Que tem muita sujeira Muita bactéria Isso Pra gente pegar uma infecção Aí, ó Dois palitos Viu Esse álcool gel Tem um cheiro de pinga Que nojo Mas eu passo Que é o único que tem Meu pai comprou dois potes Disso aqui Porque era o único que tinha Lá na loja Ele falou Na verdade Isso aqui é Álcool 80% Que é aqueles de acender fogueira Mas a minha mão Que lute contra isso Pra saber se o álcool É 70, 80, 90 ou 100 Ai, onde que eu tava Mesmo Ah, comprimento É 2km Como que o negócio Vai ter um comprimento De 2km? Como assim? Ai, gente, eu sou muito burra Às vezes eu tenho vontade De pegar minhas coisas E desistir da vida, sabe? Pegar uma barraca E viver na ponta da praia, sabe? Fico muito triste às vezes Que eu vou pra escola E não aprendo nada Que eu vou pra escola Pra aprender e não aprendo E aí eu fico muito triste Parece que não Mas eu fico, entendeu? Eu saio de lá triste Cabisbaixo Na perua Eu venho com fone Eu vi no músico Eu fico tipo Meu Deus, não aprendi nada Mas aí eu que lute E rebole contra isso, né? Acabei, galera De copiar a lição de matemática Falta de química e física Que é do mesmo professor Falta de inglês Sequência? Como assim? Tinha de inglês e eu não fiz É isso mesmo? Professora Sueli Não A Sueli não é a minha professora Então eu não vou fazer a lição da Sueli Mas aqui tá falando Sueli e Carol A minha é a Carol Não, a minha não é a Carol A minha Roberta é de geografia Ai, meu Deus Não, esse biologia aqui é de quem? Luiz e Denise Eu não tenho aula com eles Então eu não vou copiar a aula deles Minha professora é a Maria Cada Vou fazer a minha lição da professora Maria Cada Beijo, sora Te adoro Linda Não, tá maluca Olha o texto Olha o texto Sem condições para isso A de tecnologia não vou fazer Porque ela passou 279 páginas pra gente ler Ai, piada, né, querido? Aqui em cima, galera Vocês estão vendo o número de páginas? É isso, olha Haha, que eu vou ler isso aqui Vou ler isso aqui pra quê, gente? Vai me dar algum diploma na vida? Não, pra quê? Ó, no final não tem nem... Não tem pergunta Então é só pra gente ler Atividade de artes Escreva o texto onde aparecem variações Que um cidadão deve cumprir na sociedade Ai, professora Nem precisa passar um desenho com forma geométrica Ah, não, sério Às vezes os professores exageram nas lições Não dá licença Ou eles exageram Ou eu reclamo demais Atividade 1 Escutar a música O dia em que a terra parou Fazer comparação da letra da música Com o cenário atual Pede pra eu copiar o mapa mundo Mas não pede pra eu fazer isso aqui, não Mentira, tá louca eu copiar o mapa mundo? Deus que me livre Ai, vai lá Daqui duas semanas ela pede Copiar uma... Já pensou? Eu venho aqui no canal Fazer um vídeo de 10 segundos Falando que ela pediu essa lição Mas é isso Esse vídeo foi mais de conversa Eu adoro pegar câmera e conversar com vocês Espero que vocês tenham gostado Eu nem tinha pedido like no começo do vídeo Olha como eu tô abestado Deixa seu like se você gostou desse tipo de vídeo De conversa, de tudo Se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui Fiquem sabendo que vocês são muito bem-vindos, tá bom? Já se inscreve aí pra fazer parte da nossa família E a gente chegar a 2 milhões ainda esse ano Um super beijo Amo muito vocês Muito obrigada por tudo Se cuidem É nóis, falou Tchau